Aula de Lusaka, documento este que é hoje a um entendimento. Foi depois da morte de Jonas Savimbi a 22 de fevereiro último que as forças armadas angolanas iniciaram um processo de contactos com as forças da UNITA. Dia 3 de março foi quando se iniciou o processo com troca de correspondências entre os militares. 15 de março, já com pontos determinados e depois de outros contactos, marcou-se aquela que viria a ser a agenda para as discussões do Luena. 18 de março foi quando o general Lucamba Gato da UNITA manteve o primeiro contacto com as chefias da SFA, repetindo-se o encontro no dia seguinte, em que também estiveram presentes Marcelo da Chala e Alcides Sacala. No dia 20 foi o dia em que se iniciaram as negociações chefiadas por Geraldo Nunda, chefe de Estado-Maior-General Adjunto da SFA, e abriu o Quachitembo Camorteiro, o alto chefe de Estado-Maior das forças da UNITA, tendo logo à partida ficado definidas as linhas que determinariam a cessação das hostilidades. Nos dias 23 e 24 de março, juntaram-se aos negociadores do Luena, os comandos operacionais provinciais da UNITA de quase todas as regiões. Mas foi só a 30 de março último que os negociadores chegaram a um entendimento e assinaram um memorando que define a cessação das hostilidades e demais questões militares pendentes do protocolo de Lusaka, documento este que é hoje assinado.